E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Cortes da live que eu fiz lá naquela plataforma que é a Maneira Pra Live, junto com Romulo Marques e Eduardo Felipe, onde nós falamos sobre pirataria no hobby. É bem provável que seja sempre aos domingos, ali no final da tarde pra noite. Então vai lá na plataforma roxinha, clica pra seguir o Aftermath e pra receber notificações pra saber quando a gente estiver ao vivo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, essa é a última semana pra você poder votar no Aftermath e no Prêmio Ludopedia. Nós estamos participando em duas categorias. Mídia audiovisual, que representa o YouTube e a plataforma roxinha, onde a gente faz live todo dia. Quem é que quer conteúdo sobre o jogo do tabuleiro que faz live todo dia? A gente fala sobre isso lá. E de mídia digital, que é o nosso Instagram, que também tem conteúdo diário, tem stories. Tô sempre batendo papo com a galera lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura, porque é conteúdo diário, de alta qualidade. Então se você puder, clica no link aí embaixo, vota no Aftermath que fortalece a gente absurdamente. E lembrando que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final do mês tem sempre sorteio pra quem é apoiador. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no centro do Rio de Janeiro. Que pena que a gente não pode ir lá na situação que a gente se encontra no mundo hoje, mas eu não vejo a hora de estar vacinado e poder curtir aquele visual e jogar um jogo de tabuleiro com meus amigos. Mas é uma loja online também. Você pode ir no site deles, que tá na descrição desse vídeo, comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores que carregam seu jogo com segurança. Porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre lá frente, na vanguarda, imprimindo componentes bonitões pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e já compartilha no teu grupo do WhatsApp com teus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Tendo isso tudo em vista do que a gente conversou até agora, a gente teria que falar agora dos malefícios. Quais seriam os malefícios pra isso tudo? Mas eu acho que a gente meio que já conversou, já explicou essa parada. O que são os malefícios? Eu vou citar um. Eu tô fazendo alguém triste quando eu faço isso. Se tem um criptado do outro lado que empenhou trabalho num negócio, que é um cara que eu me identifico com ele, como eu falei, se eu fizer isso, eu tô desejando. Acho que as pessoas precisam ter muito aquela consciência de, cara, beleza, o que você tá plateando? Um negócio pequenininho, que é um hobby de um cara, ou então ganha-pão de um cara, porque já tem gente. Cara, solidariedade em quem tá produzindo o conteúdo que você consome. É a toda empatia. Obviamente, com uma parada de história, é, pô, vamos olhar mais nos olhos das pessoas. Porque, obviamente, isso ganha numa escala em que viram grandes mãos. Eu tô ganhando uma empresa na Disney, que é uma empresa bilionária. Acho que nisso, o cara vai questionar isso, mas... Porque ele abstraiu ali a marca, porque tem gente que... Tem gente que tinha zinho na empresa, com o diretor, com a... Segurando o microfone. A equipe gigante, né? Então, exatamente. Tem gente ali gerando aquilo tudo, cara. Então, um certo bom senso, né? É, cara... Eu acho que pensar um pouco de que... O que é que se for do outro lado? Resistir sobre o outro lado, pra mim, é... É, cara... Eu queria deixar aí pras pessoas. É, eu entendo como um puta malefício, ainda mais por um cara. Eu sou um cara que cria conteúdo, e não vou negar que eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. Hoje, o que mais não que a gente consegue pra fazer um vídeo de review é uma permuta. O cara... A editora te dá o jogo e você fala do jogo da editora. Não existe pagamento pra isso. Dificilmente foram os conteúdos que o Aftermath criou e que esse conteúdo foi pago. No canal do Aftermath, propriamente dito, nenhum. Mas eu já participei de ação pra editoras que foram monetizadas de alguma maneira. Né? Ou em evento e por aí vai. Então, eu vejo... O grande malefício, quando uma pessoa compra algo pirata, é a não entrada desse capital dentro do mercado de jogos tabuleiros. Porque esse capital tá indo pra outro lugar, não tá entrando aqui, a indústria não tá ganhando, a indústria não vai valorizar o criador de conteúdo. Já não valoriza, vai valorizar menos ainda. E corre o risco da indústria acabar. É, se você for piratirar um jogo de uma editora com tiragem pequena, com capital de giro, um volume financeiro menor, quebrou a editora, bro. Mas aí a gente entra nesse ponto que o Romulo falou. Se piratiou, porque chamou muita atenção, será que tá entrando dinheiro proporcional? Sabe o cara tá ganhando tudo que tinha pra ganhar com o que ele expor e com o empenho dele? Exatamente. A gente tem que ver o risco das pessoas que estão por trás do que você tá trateando e a chave pra você ter, pelo menos, uma reflexão mais sofisticada sobre o assunto, né? Porque é espinhoso, mexe com coisas legais, mexe com ideologias políticas por trás disso. Então, se você não quer entrar nessa seara, porque é uma discussão espinhosa, pelo menos pensa nas questões. É, pensa, vamos pensar. Caraca, eu vou comprar um aparelho pirata. Pô, mas aí, como é que essa editora vai trazer mais jogo depois? Vamos pegar um exemplo. A gente pode pegar o exemplo Dixit. O Dixit. O cara compra o Dixit pirata. Como é que a Galápagos, que vende no Brasil, vai mensurar a venda do Dixit pra saber se vale a pena trazer as expansões? É fato. Tem as expansões de Dixit, é dar com o pau. Mas bota outro jogo no lugar. A editora, ela mensura se vale a pena trazer expansão ou não pela venda do jogo base. Se você tá comprando pirata, você tá diminuindo essa informação pra editora. É simples. É simples. O cara tem que se engajar, com as pessoas que estão naquele mercado. Porque ele pode chegar e falar que uma empresa vai fazer. Cara, bem que pensa, mas pensa no que tá por trás de uma empresa não conseguindo o potencial que ela tem ali de estar juntando mais pessoas, mais profissionais pra trazer jogos cada vez melhores. Cara, esse é o jogo que a gente tá jogando, né? O jogo dos mercados é o jogo que tá em sião na nossa sociedade. Sim, é isso. Então, você tem que entender o qual é o que é o que é isso. E ver onde que você se encaixa nessa parada. pra poder fazer isso. Exatamente. Onde que você tá nessa equação, né? Sim. Nessa equação, o Aftermath hoje e o esquema também do jogado histórico é estar na criação de conteúdo. Sim. E a gente vai continuar criando conteúdo e como é que a gente vai poder chegar e passar uma conta pra uma editora. O vídeo pra fazer um vídeo desse teu... Pra criar um... Eu não vou nem falar de vídeo porque não é só a minha área. mas pra fazer uma informação, pra criar um conteúdo sobre esse seu produto custa a X. Como é que ela vai pagar isso se não tá entrando no jogo porque o jogo foi pirateado? Então, cara, eu penso que é um lance que todo mundo... A cadeia prejudica. A cadeia... Não só a cadeia, mas todo mundo que tá envolvido, toda a comunidade... O cara que tá comprando pirata, sacou? E tem dinheiro pra comprar o da boa, ele não gosta da parada. E tem disponível, né? Ele não gosta da parada. Porque pra mim ele tá com pensamento tipo assim... Ele não tá envolvido, né? Ah, se der merda, eu não tô nem aí. Eu não jogo essa porra mesmo. É, ele não tá envolvido, né? Ele não tem envolvido. É, isso... Tu quebra um dente... Tu quebra um dente da engrenagem da máquina, a máquina não funciona mais. E esse envolvimento, ele justifica essas duas coisas que a gente já... passou por aqui. Porque quando a gente tava colocando gulps, ali a gente tava envolvido no negócio. A gente tava tão envolvido que divulgou e criou um cara de risco disso. Se for chegando os jogos de tabuleiro, os jogos de RPG depois, é porque a gente criou um envolvimento e a gente tava tão envolvido com aquilo que a gente ficou comprando como empurra. Finalmente chegou a parada só e eu não ia não. Foi uma empresa brasileira que era devir muitas vezes, cara, obviamente eu vou querer que esse circuito... Sabe, o sapatê da jicatã lá do Kaká, né, aquilo ali, você pode olhar e pensar que aquilo ali é um momento-chave que culminou no lançamento do jogo. se dedicou a fazer aquela parada. Um exemplo meu também, não só com jogos físicos, mas com jogo digital. Eu jogo FIFA desde o primeiro FIFA em 94, que eu tinha o cartucho original do Super Nintendo. Depois, quando eu fui pro computador, eu comprei o 97 Pirata, lá na Carioca, do lado do metodo da Carioca ali que ficava aqueles malucos vendendo jogo pirata ali. Quando eu comprei o Pirata do 98, eu descobri o online e descobri que pra jogar online tinha que ter o original. Não podia ser pirata. Cara, do 99 pra cá, todos os FIFA, eu comprei o 99, 99, 2000, aí depois eu fiquei um tempinho sem, eu fico tipo uns dois anos sem jogar, depois eu jogo dois anos seguidos e fico parando. Eu comprei o 2019 e o 2020 originais e joguei bastante. Não comprei o 2021 porque encheu o saco, tá muito monetizado o FIFA de gastar dinheiro pra montar timezinho lá. Mas eu joguei muito o 2019 e o 2020, sacou? E comprei os originais, 200 prata, 220 prata lá e joguei e tal, não sei o quê. Então você passa a ter um entendimento quando você quer um tipo de produto também, porra, eu preciso de um produto diferenciado. Isso é o teu envolvimento. Isso é o teu envolvimento. E por estar envolvido, o mercado pode aprender com você. Ele te preocupa para ele ser uma outra forma. É, esse cara precisa de alguma coisa a mais do que só um jogo. Eu não convenci ele a dar o dinheiro dele. Então vão dar mais uma coisa para ele além do jogo. E o Fabrício comprando o FIFA pirata na Carioca não quebrou a Electronic Arts. Nem a EA Brasil. E a EA Brasil hoje está cada vez mais forte. Ela está se quebrando por conta de coisas porque está fazendo umas palavras meio erradas aí. Mas, sacou? Aquele fato, tipo, pô, do Brasil vende. Vamos fazer... Tu quer uma curiosidade? Ano passado que voltou a vender o NFL para computador. Porque ele era muito pirateado. A NFL falou não quero vender para computador mais. Vou vender só para console. Então ficou sem ter o Made em NFL de 90 e pouco, tipo, 90 não, em 2002 até 2019. Em 2019 começou assim. Porque os caras não queriam vender para PC. Não, a gente não vai vender para PC porque PC é muita pirataria. Aí a EA conseguiu convencer a NFL de deixar os direitos para PC porque não tinha mais tanto assim. Porque a gente estava morrendo. Morreu a pirataria. A Steam mudou esse mercado. A Steam mudou esse pensamento. É outra que mudou muito. Sacou? colocou no chat. A NHL parou. O de hockey não tem para PC também por causa dessas paradas. Isso que tu falou do bomba pet para o FIFA ontem foi lançado um pet para o FIFA 2020 e 2021 que custa 6 dólares. Tu pode comprar e os caras são licenciados da EA para poder vender. O cara fez até a série D do Campeonato Brasileiro. Tem o Resende, tem um monte de time para tu poder jogar. É sensacional, cara. É sensacional. Mas o que era obscuro no passado hoje o cara é um programador parceiro da Electronic Arts que cobra 6 dólares para você poder rodar a parada. Sacou? E aí ele liberou para o cara. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro.